O cheiro do perfume dela ainda tá na rua Mas quando fecho os olhos vejo ela quase nua O sabor do beijo dela tá na minha boca Lembro do ritmo de mulher louca Foi só um beijo e nada mais, nada mais Um simples beijo que tirou a minha paz Foi só um beijo e nada mais, nada mais Um simples beijo que tirou a minha paz E ela bagunçou, 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 bagunçou a minha vida Ela bagunçou, pense numa mulher bandida Ela bagunçou, bagunçou, bagunçou a minha cabeça E depois foi embora, volte antes que eu me moqueça E ela bagunçou, 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 bagunçou a minha vida Ela bagunçou, pense numa mulher bandida Ela bagunçou, bagunçou, bagunçou a minha cabeça E depois foi embora, volte antes que eu me moqueça O cheiro do perfume dela ainda tá na rua Mas quando fecho os olhos vejo ela quase boa O sabor do perfume dela tá na minha boca O belo do ritmo de mulher louca Foi só um beijo e nada mais, nada mais Um simples beijo que tirou a minha paz Foi só um beijo e nada mais, nada mais Um simples beijo que tirou a minha paz E ela bagunçou, 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 bagunçou a minha vida Ela bagunçou, pense numa mulher bandida Ela bagunçou, bagunçou, bagunçou a minha cabeça E depois foi embora, volte antes que eu me moqueça E ela bagunçou, 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 bagunçou a minha vida Ela bagunçou, pense numa mulher bandida Ela bagunçou, bagunçou, bagunçou a minha cabeça E depois foi embora, volte antes que eu me moqueça E depois foi embora, volte antes que eu me moqueça